O Partido Novo conseguiu pela primeira vez formar uma bancada na Assembleia Legislativa. Um dos deputados eleitos é o cientista político Fábio Osterman. Ele somou quase 49 mil votos e hoje está conosco para conversar sobre propostas para o mandato. Boa noite, seja bem-vindo, deputado. Boa noite, Bives. Boa noite a todos os espectadores aí. É um prazer estar de volta a esse programa em que eu estive várias vezes agora como deputado eleito. É uma alegria muito grande. Enfim, a ficha não caiu ainda definitivamente. Estou muito honrado e lisonjeado pela confiança de tanta gente boa, estado afora. Eu tive votos em praticamente todos os municípios do estado. Apesar de, obviamente, Porto Alegre ter sido a maior votação. Sim. Fiz 18 mil votos em Porto Alegre e eu tive votos em praticamente todos os cantos do estado. Então, isso cria uma responsabilidade muito grande para mim e para os meus companheiros do Partido Novo. Porque é um projeto realmente novo que está se alastrando, estado afora, para mudar essa nossa política. Justamente por isso, para a gente poder entender a proposta do Partido Novo. Bom, alguns classificam como um partido liberal. Dá para classificar como liberal e que conceito de liberalismo seria esse? Quais as ideias o partido defende? Acho que sim. Acho que a melhor definição do Partido Novo é um partido liberal-democrata. Ou seja, um partido que acredita na democracia como um meio de a gente melhor estabelecer as nossas decisões políticas e que parte da defesa da liberdade individual. Especificamente, e a gente acredita que hoje no Brasil, um dos nossos principais problemas é a falta de liberdade econômica que limita a prosperidade do brasileiro e limita a nossa capacidade de gerar riqueza. Então, a gente tem um diagnóstico bastante diferente do pessoal da esquerda em relação a isso, que costumam achar que tudo vai se resolver se a gente der mais poder para o governo, intervir na economia, intervir nas empresas e redistribuir renda. O pessoal fala muito sobre o problema do Brasil é a desigualdade social. Não que eu não ache que a desigualdade social é um problema, mas acho que a desigualdade social é mais um problema político do que um problema econômico. O grande problema econômico do Brasil é a falta de riqueza. Nós somos um país pobre. E para resolver isso, não é tirando dos ricos e desincentivando a criação de riqueza que a gente vai resolver isso. A gente vai resolver isso aumentando a possibilidade de mais pessoas ficarem ricas. E isso a história nos mostra. E a experiência, a vasta experiência, mundo afora, de diversos países nos mostra. A única maneira de tornar um país rico é permitindo que as pessoas trabalhem e mantenham o fruto do seu trabalho e reinvistam esse fruto do seu trabalho, se assim quiserem fazer. Quem quiser consumir também deve ter o direito de consumir. Mas sempre pautado na ideia de liberdade, de se buscar a sua própria felicidade da forma que melhor lhe agradar. Bom, esse é um fenômeno interessante. A gente discutiu aqui em outras oportunidades a questão da renovação do Congresso Nacional e também da Assembleia. A gente viu o Brasil fazer uma das maiores mudanças no Congresso, por exemplo. Vamos pegar o partido de Jair Bolsonaro, o PSL, conseguiu aumentar muito o número de vagas. O partido novo elegeu um deputado federal aqui no Rio Grande do Sul. Exato, elegeu os oito Brasil afora. Exatamente. Como é que a gente pode explicar esse fenômeno de renovação que poucos apostavam dado ao sistema? Isso é o que a gente ouvia nas ruas. Essa demanda por renovação, é claro que certamente surpreendeu a todas as pessoas que estavam lá. O pessoal do Bolsonaro, certamente nem os mais otimistas achavam que essa onda chegaria com tanta força. Mas o fato é que havia uma demanda muito forte por renovação na sociedade brasileira e que a gente viu o resultado disso nas urnas, em boa parte. A renovação talvez não tenha sido com o aspecto que muitos esperavam, mas foi uma resposta da sociedade. Há um caos político e há um clima de desordem que precisa ser endereçado. A gente precisa agora entender os motivos disso, entender as falhas da classe política para com a população brasileira e, enfim, quanto antes se livrar desse velho regime que trouxe o Brasil para a situação lastimável, um país do nosso tamanho, um país da nossa riqueza, está imerso em um clima de instabilidade política como essa é um negócio muito ruim. É ruim para todos, só não é ruim, claro, para aqueles que se beneficiam do caos. Que são, na prática, hoje, esses dois grandes grupos que se degladiam no cenário nacional, na eleição presidencial, lamentavelmente. Enquanto isso, o centro democrático, dos quais os liberais fazem parte, não do centro fisiológico, mas sim do centro democrático que quer manter distância tanto das práticas da direita tradicional, da velha política de direita, quanto da velha política de esquerda. Acabaram ficando perdidos no meio do tiroteio, de certa maneira. Em alguns casos, até literalmente. Mas dado o grau de virulência e violência, se viu em campanhas Brasil afora. Mas acho que a gente precisa superar esse período para poder avançar. Nesse sentido, o senhor fez parte do PSL, em determinado momento. Dá para imaginar por que se desligou da legenda. E agora, entre Bolsonaro e Haddad. O Partido Novo, eu li agora no Facebook, a gente sempre tem que ficar desconfiado, porque foi muito rápido. O posicionamento seria não apoiar nenhum candidato, porém, manifestou a sua contra-vontade para o PT. Pelo histórico do Partido Novo, a gente vem construindo o partido, e eu sou um dos fundadores do partido aqui no Rio Grande do Sul. Começamos os caminhos do partido em 2013. E, desde o início, o intuito era construir uma alternativa fora desses dois caminhos que vinham se delineando. Como eu disse, da velha política de direita e da velha política de esquerda. Mas, claro, eu acho absolutamente impensável que depois de tudo que aconteceu ao longo dos últimos cinco anos, especialmente desde as manifestações de junho de 2013, em especial, mas também, enfim, ao longo dos últimos 15 anos, se a gente aprofundar um pouco mais todo o projeto político de poder que o PT implementou o Brasil afora, e toda a desfaçatez com a qual eles tentaram suplantar instâncias importantíssimas da nossa democracia, e, felizmente, não tiveram o êxito que queriam, porque eles tentaram corromper o parlamento por meio do mensalão, depois encontraram uma nova forma por meio do petrolão, cooptaram uma base importantíssima do empresariado nacional por meio do Bolsa Empresário, via BNDES, ou por meio de isenções fiscais e BNESs, que é, isso tudo é antítese daquilo que a gente defende, que é o livre mercado. Muita gente que se confunde, inclusive, acha que, não, liberais defendem empresários. Não, 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 não. Liberais defendem o processo de mercado como algo que deve ser livre. Sim. Porque defender empresa ou defender empresário é o papel daquele cara que defende as empresas atuais contra aquelas que poderiam estar nascendo. Então a gente tem que defender um cenário de liberdade, mas frente a tudo isso que aconteceu nos últimos 15, 16 anos, é, enfim, é óbvio que a gente não vai apoiar o PT e a nossa repulsa a eles é mais forte do que qualquer coisa. Mas eu acho que é uma decisão muito acertada do partido de não ter uma posição institucional em favor de qualquer uma das candidaturas. Porque a gente está tentando construir algo realmente novo. Sim. Não só em termos de ideias, mas em termos de práticas políticas. Bom, agora vamos para o Estado, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, então, Sartori e Eduardo Leite. E em cima disso, né, quem o senhor vai apoiar? Quem o partido pensa em apoiar? E como também resolver, e essa talvez seja uma das maiores missões hoje aqui no Estado, resolver essa questão econômica do Estado, essa questão financeira? É, eu já estive aqui como cientista político, algumas vezes, analisando o cenário, né? E hoje eu sou parte integrante do cenário. Então, obviamente, eu não consigo dar uma análise isenta. Mas o Partido Novo, assim como no âmbito federal, no âmbito estadual também, já anunciou o seu posicionamento de independência em relação aos dois. Ou seja, não vamos apoiar nenhum dos dois candidatos, mas recomendamos aos nossos filiados que acompanhem e se informem a respeito dos programas e do passado e do histórico de cada um dos candidatos, para avaliarem qual deles tem uma proposta mais condizente com a nossa visão de Estado. Que é uma visão que eu e todos os nossos 23 candidatos a deputado estadual defendemos ao longo da campanha. Sim. De um Estado, um Estado, um governo do Estado mais enxuto, mais enfocado nas suas funções básicas, que são segurança, saúde, educação, infraestrutura, e menos interessado em manter cabides de emprego, defendendo as privatizações, defendendo que o governo é um péssimo gestor e não tem que gerir nenhuma empresa. E um governo que não consegue ter capacidade gerencial para lidar com dados de segurança pública e garantir que a gente tenha, por exemplo, um índice de solução de homicídios, que o governo do Rio Grande do Sul não tem. E um governo que não tem condições de ter gasolina para botar nas viaturas da Brigada é uma disfarçatez. Querer gerir gráfica, querer gerir rede de televisão, querer gerir empresa de energia elétrica, de gás, de mineração. Em cima disso, o Mirinho, a gente já está respondendo em parte a pergunta do Mirinho Rimaleda, de Porto Alegre. Ele pergunta sobre o Partido Novo, as privatizações e na valorização dos servidores na qualidade de serviço público. O Mirinho pergunta, o Partido Novo vota pelo desmanche do Estado com privatizações ou na valorização dos servidores na qualidade de serviço público? Eu acho que não são... Não existe essa dicotomia, Mirinho. Eu acho que são complementares, inclusive. Eu acho que para a gente conseguir valorizar os servidores do nosso Estado, a gente precisa privatizar empresas, a gente precisa eventualmente extinguir alguns órgãos. Hoje a estrutura do governo é muito inchada. Houve uma diminuição em relação ao desastre que foi o governo Tarso Genro, é claro, a gente precisa reconhecer, mas ainda é muito inchada. São cerca de 30 órgãos entre secretarias, departamentos, empresas, fundações, etc. E isso é inaceitável. Me desculpe. E isso não tem nada a ver com desvalorizar servidores. É simplesmente entender que o governo não pode fazer tudo. O governo tem que fazer aquilo que são as suas funções primordiais. Porque quando ele resolve fazer, como eu disse, enfim, poderia citar todas aqui, quando ele resolve gerir banco, empresa de energia, de mineração, de gás, ele perde não só a capacidade gerencial, mas ele perde capacidade orçamentária para lidar com as questões mais prioritárias. Então, a gente precisa rever urgentemente o modelo de Estado que está sendo implementado no Rio Grande do Sul. Deputado eleito, deputado estadual eleito, Fábio Osterman, muito obrigado por atender o nosso convite, mais um convite. E espero, já deixo aqui aberto o programa para receberem outras oportunidades, agora falando como deputado, para que a gente possa achar as melhores saídas para o governo aqui do Estado. Bom, e lembrando, deputado, que nós convidamos também outros deputados e deputadas, tanto no âmbito federal quanto estadual, que devem, durante as semanas agora, comparecer aqui no programa para mostrar a sua visão sobre o Estado, sobre o país. Seja sempre bem-vindo, deputado. Obrigado, Gives, obrigado pelo convite. Um abraço a todos os espectadores. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto